Salve galera da comunidade Yu-Gi-Oh! Duel Links Jonathan na área pessoal aqui o deck de mago negro é que me levou esse rei dos jogos aqui nos duelos especiais então vou estar sendo aqui bem bem reto e direto né utilizando aqui um mago que é o que é o esse Kiko que é um dos melhores magos que o Luiz Carlos tem na conta dele então eu optei por colocar ele por ele ter mil e oitocentos de ataque né separou de quando ele consegue causar dano ao oponente ele vai banir é dois monstros né cartas do cemitério lado do oponente isso é legal né se você tiver um outro outro mago você pode colocar e até mesmo você pode colocar também é dois regulador porque interessante viu inclusive teve momentos que até quase um finalzinho que de trocar ele por mais um regulador que fica top se você quiser botar dois pode colocar viu não tem nenhum problema o bastão do marco você sabe que é um buscador né quando ele foi invocado provocação normal você pode adicionar uma magia barra armadilha do seu deck a sua mão que liste especificamente o carro de mago negro no seu texto e outro então é um efeito legal que quando ele tá no cemitério e você ativa uma carta de magia de armadilha você pode sacrificar um mago algum tipo do mago do seu campo e trazer para sua mão então tem momentos que você faz combos e você vai ver aqui durante as gameplay e os duelos beleza então três bastão obrigatório certo essa carta aqui é um bilhete da ranqueada feiticeiro do fim da noite ele é um regulador dá para fazer 5 nível 2300 de ataque quando ele vem por invocação especial do deck para o campo você banir duas cartas do ponente do cemitério do ponente independente ser mostro mais de armadilha como é que ele vai vir para o campo através da navegação do mago através da navegação do mago você vai trazer um mago negro e ele quando você achar que tem que trazer essa carta aqui você tem que ter o mago negro na mão para quando você ativar ela descer esse mago negro na mão e trazer um outro monstro de mago do deck para o campo e quando passar para o outro turno você pode é banir ela do cemitério para negar uma carta mágica com a armadilha do ponente dois controlo controlador de inimigo para se defender para atacar também para dar o pk o ataque de mago negro para destruir todos os portos do ponente mil facas para você destruir qualquer monstro oponente virar para cima ou para baixo duas comporta para você se defender se você tiver duas paredes espelhadas você coloca no lugar das duas comporta se tiver duas tiver só um deixa as comporta mesmo que a comporta acaba sendo melhor duas paredes da direção ela é muito bom na top tá se você quiser botar uma terceira parede da direção no lugar de uma comporta aí eu super recomendo e uma vigilância do campeão god tá você deixa a vigilância do campeão e o super impulso estava passando aqui despercebido ele ajuda demais para atacar para defender beleza gostei muito o super impulso nessa versão aqui agora vamos para o as gameplay e do era e se inscreva no canal gente daquela força de caju da comunidade peço também que me ajudem que se você se o deck de farme o conteúdo serve então você se inscreve entendeu que só você assistir não se inscrever não fica legal para mim é o que acontece posso me desanimar parar com o canal não trazer mais nada do jeito que eu ajudo ajuda a comunidade a comunidade também tem que ajudar se inscrevendo entendeu é um carinho empolga a gente um abraço vamos lá bom então galera vamos para nossa promoção aqui de rei dos jogos nos duelos especiais de mago negro e inclusive inédito assim como foi de ciber anjo também e eu ainda digo mais me arrisca em dizer aqui essa minha versão simplesmente tá tá aí dois eu digo mesmo aqui sem medo nenhum uma opinião minha uma uma opinião minha como criador de conteúdo como né um youtube essa minha versão tá um tá aí dois né se você tiver duas paredes espelhadas eu até bota no lugar das duas comportas né aqui tem uma parede eu não coloquei porque só tem uma eu gosto de trabalhar com duas né ou eu trabalho com 12 eu não trabalho nenhum Olá doutor crauli para ver se a mão vem boca quem outras duas vezes que eu joguei em promoção se vencer subirá na classificação um mito é um mito é foi palhaçado negócio de novinho só suporte nada de novo é a mesma situação ó a mesma situação ó ó como nas outras outras duas promoção ó a sacanagem de ficar vindo controle comporta essas coisas e não vi um bastão não vi nada na promoção na promoção terceira promoção se repetir na história lá vem o bicho é invocado é o da fusão lá bicho é invocado demais bicho terceira promoção a desgraça não vi um monstro não vi um bastão não vi um bastão não vi um porra nenhuma vim só sacanagem novo de suporte aí o cara fica comprando suporte você perdeu o jogo tomando no cu parceiro e de novo cara mesma situação bicho a mesma situação bicho a mesma situação caralho a mesma situação porra porra pelo amor e vamos lá cara gastou material agora bicho a outra que pariu mano vem ver se eu mostro agora é incrível 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 não veio mais tudo bem tá valendo tá valendo opa vou ter que vou tirar esse aqui e vou tirar aquele morro lá que interessa bastante tirar ele do do cemitério tá valendo tá valendo agora vi a trepe pelo menos mas nada de monstro incrível nada de monstro então a gente deve pegar o ensino de de um mecanismo de fusão né o cara gastou lá todo o material para fazer o bichão tomou uma comporta eu vou tirar o gole do cemitério porque quando matar ele com a mil facas ele não vai ressuscitar ninguém só se ele fizer um outro gole aí foda agora eu vou trazer já já declarou batalha ele já declarou batalha eu trago o mago negro aqui mago negro mago negro agora trago esse esse trago esse mago aqui pra que pra ativar o efeito e banir e banir você e você que são os problemas né o reais o real o real problema aqui do cemitério o pau beleza vamos lá bastão viu bastão bastão tem que vim tá parei meu pai eterno do céu e não o que que eu tenho aqui super impulso controle a bater que não vem não vem monstro se não fosse aquela trepe eu nem sei cara que tu é doido bicho vamos lá bateu não vem não cara mostra não é possível que agora rediminei as cartas não vai vim poxa destruo esse bicho ali com a mil facas ele não traz ninguém o cara vai encerrar o turno e aí e aí a vai palhaçada do cão e vai para puta que pode que sacanagem isso aqui viu da konami você que é sacanagem cara você que é sacanagem bicho não vem um bastão bicho eu 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 o cara tá passando aqui a pouco o cara fala outra matéria bicho que porra porra infeliz da porra nossa cara que coisa a gente pássica da porra cara só em promoção essas porra só em promoção essas grama não quer vim passando 50 do mundo ver eu perco Como eu perdi outras duas promoções Porque não vieram nenhum Além desse porra aí Não vinha ninguém, cara Nossa Tipática, cara Vamos lá Agora a gente vai Finalizar agora Toma Vou botar agora aqui Eu não vou usar a trepa pra tirar o marcador lá Porque eu quero negar uma polimerização E agora a gente vai partir Pro nosso rei dos jogos De mago negro com estresse, passando raiva E méritos Mago negro Pegando o rei dos jogos Conta do Luiz Luiz Carlos, rei dos jogos Rei dos jogos Galera, eu peço né Assim que eu ajudo a comunidade, trago um deck de fá, trago conteúdo Tem muito público Meu aí que só assistiu Só assiste os vídeos A live não se inscreve no canal Eu tenho Do jeito que eu ajudo a comunidade Com deck de fá, tudo Preciso da ajuda de vocês Pra se inscrever Deixar o like Principalmente se inscrever Porque se a galera só assiste Só assiste e não se inscreve O que vai acontecer Eu vou desanimar E não vou mais trazer conteúdo Não vou mais Eu vou parar com o canal um dia Entendeu? Porque Não adianta uma galerona Só assistir e se inscrever Gente Se tá gostando do conteúdo Se inscreve Se você gosta Se o deck de fá me ajuda Se inscreve Se tá ajudando Um ajuda o outro Entendeu? Um abraço Galera Até a próxima As lives no canal aí Todo dia Tchau 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 Tchau